Olha, uma reunião hoje em Brasília definiu o rito do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff pelo Senado. A sessão do impeachment deve durar no máximo quatro dias. Dilma, que ontem apresentou uma carta para o país, tropeçou mais uma vez em incoerências e com certeza não houve nem de perto a repercussão que ela gostaria que ocorresse. Dificilmente retornará à presidência da República. Inclusive o partido dela, o PT, mostra uma certa sintonia em relação à sua permanência. A decisão veio em uma reunião entre o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal e líderes partidários. Ficou acertado que o julgamento, que começa na quinta-feira da semana que vem, pode entrar pelo fim de semana caso não dê tempo de ouvir todas as testemunhas. São duas de acusação e seis de defesa. As testemunhas serão isoladas umas das outras, estarão num quarto de hotel à disposição dos senadores, do presidente do impeachment. A segunda-feira, dia 29 de agosto, será dedicada ao depoimento de Dilma Rousseff. A assessoria da presidente afastada já confirmou a presença dela, que terá 30 minutos para falar sem ser interrompida, antes de começar a responder aos questionamentos dos 81 senadores. Ela ontem lançou uma carta falando de plebiscito, de antecipação de eleições. É um fato político. Agora o grande fato político é a vinda dela aqui. Será o momento de nós poder mostrar o que é o presidencialismo. Quais são as responsabilidades de uma presidente da República. A expectativa é de que na terça-feira os senadores façam os últimos debates e a votação do processo. Para ser caçada por crime de responsabilidade, é preciso pelo menos 54 votos. Caso contrário, o processo é arquivado e Dilma Rousseff reassume a presidência. Aqui está o Brasil.